É isso, tava atuando. Mas vamos começar então o nosso programa que tem bomba no SBT. Poliana, depois de as aventuras de Poliana, Poliana moça, agora Poliana filme, né? O SBT anunciou que a Poliana, a trilogia aí, Poliana na verdade, vai ter também um filme e que já começaram as gravações no Rio de Janeiro, a informação ela foi dada hoje. Na verdade a informação foi divulgada no último Fofocalizando, em um dos últimos Fofocalizando, onde a Cris Flores anunciou que as aventuras de Poliana, que foi ali interpretada pela Sofia Valverde, que segue como protagonista de Poliana moça, vai virar filme. As gravações então começaram lá no Rio de Janeiro e a Sofia Valverde até chegou a comentar um pouco sobre essa novidade. Ela disse que vai ser um filme super legal e quem gostou de As Aventuras de Poliana e de Poliana moça vai gostar muito do filme. Diz que não pode falar um pouco mais sobre a história, não pode desmembrar ali o roteiro, né? Até pra não dar muito spoiler. Mas disse que o pessoal vai amar porque tá muito lindo. Olha só, abre aspas. Vocês vão continuar vendo a Poliana positiva. A gente vai ver a Poliana muito feliz e vai ter uma passagem de tempo de três anos. Eu achei que três anos é pouco até pra um filme. É claro que a produção toda é do SBT, em parceria com a Warner e a produtora panorâmica. Voltou então aí o love entre SBT e o Warner. Será que eles vão dar um up na grade de programação também com novas séries, novelas? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? E a trama então vai mostrar a Poliana saindo do ensino médio e indo pra faculdade com o Otto, o Dalton Vig. E agora é Poliana adulta então, né? Poliana adulta. E aí o embrólio da trama vai ser justamente essa, né? O Dalton Vig, que é o Otto, o pai dela, é muito controlador e não acredita muito na maturidade da Poliana. E aí ela vai ter que provar o contrário, provar que cresceu e arrumar um trabalho. Vai trabalhar, parece que no resort, né? Onde vai acontecer muita confusão. Agora o que eu achei curioso é o seguinte, por que esse filme vai ser gravado no Rio? Por que ele não é gravado em São Paulo? É, ele teve cenas gravadas em São Paulo, já chegaram ao fim as gravações em São Paulo e agora eles vão gravar no Rio de Janeiro, né? Talvez esse resort seja no Rio também, né? Pode ser. Pode ser que seja isso. Porque o mínimo que a gente espera é que usem pelo menos a mesma cenografia, né? Porque não faria muito sentido um outro cenário pra uma história que já existe há 20 anos aí na televisão brasileira, né? Estreou acho que em 2017. Se eu não me engano, em 2017 a gente já tá em 2023 e a Poliana continua no ar. Poliana que ia acabar na primeira versão e aí pra um corte de gastos ali com a parte de cenografia, o SBT deu uma estendida com Poliana Moça e já tá há bastante tempo no ar e agora vai virar filme. Só pra confirmar a informação, a novela começou a ser exibida dia 16 de maio de 2018, Poliana, Aventura de Poliana, terminou em 13 de julho de 2020, né? Em 21 de março de 2022 começou Poliana Moça que tá no ar até hoje. Tá aí então, Poliana agora vira filme. Será que vai dar bom? Apesar que o SBT ganhou bem naquela versão 1 de carrossel, né? Aí na 2 já não tinha Rosânimo Holland, já não deu... Deu uma flopadinha. Agora vamos torcer, né? Pra que as aventuras de Poliana no cinema tenham uma performance bacana pro SBT que tá precisando de um up, né? SBT que inventou, né? De produzir filme, ó. É, vale sempre aquela tentativa, né? De atacar em outras mídias. A gente sabe que o SBT faz muito sucesso no streaming por causa das novelas, né? Volta e meia você vê as novelas em destaque ali na Netflix. Agora vai pra Amazon Prime, né? É, pro Amazon Prime. Mas assim, sempre teve esse destaque do SBT primeiro no YouTube, depois na Netflix, agora na Amazon Prime. Porque o público consome. Tem público, sim, pra consumir. E a gente sabe que é uma novela que, embora já esteja no ar há bastante tempo, a gente vê os números de audiência não sendo mais aqueles do início. Ainda tem público pra acompanhar. Ainda dá uma certa audiência, sim. Então, eu acho chato ficar esticando muito a história, mas eles apostam no que dá certo, né? A gente sabe que é isso. E como eu sempre falo, televisão é costume. É verdade, televisão é costume. E vamos rodando, então, desejando aqui boa sorte pro SBT. Daqui a pouquinho a gente vai contar tudo o que aconteceu no BBB. Tem polêmica pra gente falar também. E aí